Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços, hoje com uma simpatia para trazer o ser amado para você em tempo recorde. Vamos fazer aquela pessoa difícil voltar? Aquela pessoa que está irredutível, pode até estar com outra pessoa, vai voltar para vocês. Mas, antes de começar, vou te convidar para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que sai aqui, inclusive as nossas lives rituais que são feitas aos sábados. Você pode acessar a comunidade, tem todas as informações. Deixe o teu like, porque o teu like é mágico e deixa aí nos comentários, já deu certo, para a gente fortalecer essa corrente positiva de realização das nossas simpatias. Vamos lá, então? O que nós vamos precisar? Primeiro, um papel com o nome do ser amado, tá? Se você tiver nome e sobrenome, melhor. Se tiver data de nascimento, melhor ainda. Pode escrever a lápis, a caneta, com o que vocês quiserem, tá bom? Daí, nós vamos precisar de uma batata, gente. Uma batata inglesa comum, tá? Deixa eu pegar um pratinho aqui para apoiar. A gente vai pegar a batata e vai fazer um furinho. Você pode fazer um furo em qualquer lugar, tá? Vou fazer um furo aqui, vocês já vão entender porquê. Vamos fazer um furinho, tá? Cavar um buraquinho aqui, porque é para caber esse nome. Tá? Não vara a batata, tá? Não fura a batata. Feito isso, vocês vão pegar o nome do ser amado, dobra aí umas três vezes, tá? Para você. Não tem o número próprio. Dobre o nome, coloca no buraco da batata aqui, ó, tá? Coloquei aqui. E vão precisar, gente, de um potinho, tá? Se tiver um potinho de vidro, vocês sabem que é melhor. Se não tiver, usa um de plástico, tá? Coloca a batata aqui dentro. A gente vai pegar um pau de canela, vai fincar aqui, ó, em cima desse nome, tá? De forma que fique preso. E você já, lógico, né? Quando começar a simpatia, já vai mentalizando que o ser amado tá voltando, que o ser amado é só seu, que o ser amado tá quebrando orgulho, tá quebrando resistência, tá voltando em tempo recorde. Daí vocês vão pegar, vão cobrir, tá? Até cobrir a batata aqui com açúcar. Gente, eu não vou cobrir o meu, tá? Mas vocês cubram, tá? Coloca bastante açúcar. Quase cobrir. Mas vamos lá, tá? Ficou assim, ó. Vocês vão cobrir isso aqui. Vão reafirmar os pedidos de vocês, que o ser amado volte, que ele volte doce, que ele te desbloqueie, que ele volte em tempo recorde, que seja rápido, tá certo? Acabou isso aqui, vocês vão guardar esse potinho, escondam em algum lugar, tá? Não é pra tampar, o ideal é que não tampe, tá? Se a única opção que vocês tiverem for tampar, ok. Mas o ideal é não tampar, tá? Guarda no lugar aí, escondidinho, por três dias. Se o ser amado voltar antes, né? Te desbloquear antes, vocês vão descartar antes. Se ele não te desbloquear, você, terceiro dia, você vai descartar a simpatia, mas vai continuar esperando, tá? Como é que vocês podem descartar? O ideal é enterrar, né? Despejar tudo isso aqui, pode ser num vaso de terra da tua casa, né? Sempre lembrando, um vaso com plantas bonitas, plantas vivas, sem espinho, sem ponta, que não seja comigo, ninguém pode também, tá bom? Se você não tiver nenhuma forma de despachar dessa forma, né? Enterrando, você vai pegar, tira o papel, tá? Dissolve o papel na água. O açúcar também você pode jogar na água. A batata e a canela você coloca num saquinho separado e dispensa no teu lixo comum, tá? Mas lembrando, gente, o ideal dessa daqui é sempre enterrar, tá? Passou os três dias, você vai lá e enterra. Eu acredito que antes dos três dias, feita com bastante fé, mentalizando bastante o ser amado voltando, vocês vão ter resultado, tá bom? É uma simpatia que não tem dia, não tem hora, não tem lua, não tem local. Façam à medida que tiver necessidade, tá bom? Pode ser feita de qualquer pessoa pra qualquer pessoa, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa simpatia de hoje pra trazer o ser amado rapidinho de volta pra você. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!